Nós temos a Zéfiro, a história secreta de Portugal, mas não temos ainda a história secreta da Ordem de Davies. É o terceiro título do Nuno, creio. O terceiro título do Peso, depois dos Obreiros do Grande Ocidente e dos Mistérios do Verbo. O Nuno agora indica o primeiro livro com a Zéfiro, que trata exatamente sobre a questão da Cavalaria de Davies, os seus mistérios. É um tema arrojado porque existem muito poucas fontes escritas sobre a Ordem de Davies. É uma das ordens menos conhecidas da nossa história. Falamos muito dos templários, da Ordem de Cristo. Mas a Ordem de Davies, como o Nuno aqui explica muito bem, é aquela ordem que muito provavelmente, e com toda certeza é também aquela que é a mais portuguesa das nossas ordens. O Nuno partiu das fontes escritas, mas depois recorreu ao método dedutivo, visitando os lugares, falando com as pessoas, fazendo as suas próprias interpretações, e indicou aqui uma série de informações, de propostas de leitura simbólica sob a Ordem de Davies, sob a Ordem dos Templários, sobre a nossa Portugalidade, que nós não encontramos noutros livros. E para isto socorreu-se também muito do trabalho de Henrique José de Sousa. Portanto, todo esse trabalho ligado a uma componente teosófica e não só, e que refere exatamente à questão da importância também da Ordem de Maris, a enigmática Ordem de Maris, que também está muito ligada ao nosso país e que também é um dos nossos mistérios a abordar. O Nuno, para além de ser um músico prolífico, é também um escritor prolífico. Neste momento será um dos autores, creio eu, na área do esoterismo em Portugal, que está a trazer livros de grande relevo, de grande importância, não só pela sua extensão em termos de serem livros de facto de peso, mas pela proposta original que ele faz. Ele não se limita a fazer transcrições, citações, de repetir A e D, que é um caráter mais compilatório, mas ele de facto tem uma escrita muito arrojada, uma escrita ousada e isso é muito importante, porque é isso que torna o esoterismo operativo e se torna também estes temas operativos e daqui a que teremos coisas para o nosso dia a dia. Eu não vou arrugar aqui a apresentar o livro, o Nuno irá fazê-lo e será certamente interessante ouvir o que ele tem para dizer sobre o livro. Muito obrigado por teres aceito este desafio. É para nós, Nuno, o Zé Firogando, orgulho de ter o teu livro. Obrigado. Duas motivações para a redacção deste documento. Uma delas é a lacuna de que o Alexandre estava a falar ainda há pouco. Ou seja, os nossos autores investigadores, nomeadamente portugueses, inclusive já lhe estou a falar dos autores estrangeiros, devido ao facto de que a Ordem do Templo esteve profundamente implicada na fundação do Reino de Portugal e também devido ao facto de que sobreviveu apenas em Portugal, através da Ordem de Cristo, esses dois fatores são suficientes para que o tema templário seja extraordinariamente aliciante. E de facto é. Existe uma razão, mais do que óbvia, por isto que eu estou a dizer, para que grande parte dos autores e investigadores tenham realmente optado por fazer incidir a sua atenção especial na Ordem do Templo. Sem dúvida nenhuma, não há nada de criticável aqui. Só que isso teve um efeito colateral, que foi esquecermos um pouco de outras ordens, igualmente religiosas e militares, que tiveram também enorme peso, não só no processo de fundação, como no processo de manutenção da sabedoria, como ainda, posteriormente, naquele episódio sem precedentes que foi a expansão marítima de 500. E, portanto, se calhar devemos também virar as nossas atenções para essas ordens relegadas ao esquecimento. Ora, uma delas, e aquela que, por aquilo que se percebe, é mais importante, foi de facto esta Ordem Militar de São Bento de Aviz. E, portanto, na tentativa de preencher esta lacuna, eu achei que, entre vários títulos que gostaria de abordar, este era algo urgente. Fazia falta, por cá fora, uma obra que fizesse um levantamento esotérico, simbólico, desta Ordem de Cavalaria. Ora, então, o primeiro móvel para a redação, para a investigação e, posteriormente, a redação deste documento, passou pela vontade de preencher esta lacuna. O segundo, e houve mais, mas iria em seguir aqui apenas sobre mais um, o segundo motivo foi tentar entender, tentar comprovar, procurar corroborar a razão pela qual o mesmo professor Henrique José de Sousa afirmou que a Ordem de Aviz servia de escudo, servia de aspecto exterior, de cobertura. É a melhor palavra que a palavra do próprio. A Ordem de Aviz servia, fundamentalmente, de cobertura exotérica, portanto, cobertura exterior, exotérica com X, exterior, de uma ou outra secreta que a história desconhece por completo. E ele disse, essa Ordem de que falo é a Ordem de Maris. Bom, de que forma é que nós podemos fazer a ligação entre esta Ordem de Aviz, que é uma Ordem muito discreta, aliás, o não haver grande recensão bibliográfica em torno da Ordem também se compreende, porque, de facto, sabe-se pouco, não se sabe assim tanto da Ordem de Aviz. Portanto, ela própria foi mais discreta do que a Ordem de Cristo, do que a Ordem de Santiago da Espada e outras mais. Portanto, foi uma Ordem que se manteve mais discreta, mais interiorizada e é aliciante perceber que, de facto, nós podemos encontrar, em diversos aspectos, esta ligação entre esta Ordem de Aviz, que, apesar de discreta, é uma Ordem exotérica, portanto, uma Ordem histórica, com essa outra que não é histórica, que é secreta. É mesmo a Ordem de Maris. Portanto, esse foi o outro móvel. Esta divulgação do professor Henrique José de Sousa, data de 1941, vejam bem, na revista Daranã, órgão oficial de divulgação da Sociedade Teosófica Brasileira, o famoso número 110, informava, de facto, que a Ordem de Aviz tinha na sua gênese, para todos os efeitos, essa outra Ordem de Maris. Esta gênese não é muito simples. Nós temos, portanto, Ordem de Aviz, com cobertura exotérica, de uma Ordem de Maris, que era uma Ordem secreta. Verdadeiramente secreta. Já não está em funções, pelo menos não no exterior, como já esteve. Mas essa é uma outra questão. Entretanto, é interessante constatar que, na genealogia desta Ordem de Maris propriamente dita, desta Ordem de Maris propriamente dita, nós encontramos uma referência num testemunho escrito em torno de uma palestra efetuada em 8 de junho de 1952, por aquele que, para muitos de nós, é o príncipe dos instrutores da Sociedade Teosófica Brasileira, ou seja, o professor António Caxanho Ferreira, que fala que a Ordem de Maris, por sua vez, já tinha na sua gênese uma outra mais antiga, que era a Ordem de Avarat. E que esta palavra, Avarat, nós escusávamos, e disse, na altura aos presentes, se escusam de procurar esta palavra nos dicionários regulares, porque não vão encontrá-la. Esta é uma palavra que foi secreta até àquela altura e que tinha por significado a tradição dos nossos maiores. E isto é muito interessante. A tradição dos nossos maiores é, de certa forma, a tradição dos nossos mestres iniciáticos. Se nós levarmos em consideração os anais teosóficos, e não só, de outras correntes esotéricas e herméticas, que, de facto, apontam para grandes iniciadores dos povos em determinadas alturas, em determinados contextos históricos, em determinadas áreas geográficas, com o fundamento de ali gerar, fazer germinar uma determinada civilização que terá a sua própria missão. Esta Ordem de Avarat, segundo as minhas pesquisas, porque depois tem que se começar a montar o puzzle, teria estado sediada no norte da Península Ibérica. Ela, por sua vez, é uma fação, perdoem a expressão, mas, se calhar, de facto, é a melhor expressão que se pode utilizar aqui, um grémio, se quiserem, particular, com uma função e uma missão particular, que, por sua vez, fazia parte de uma linha de adeptos independentes. Essa linha de adeptos independentes chama-se Moriá. é a linha de adeptos independentes chamada Kabayu ou Moriá, portanto, liderada pelo Shohan, o mestre Moriá Rasput. Ora, nós vimos aqui a razão, então, pela qual se percebia que Maris ou Moriá, em termos etimológicos, pelo menos do ponto de vista esotérico, era a mesma coisa. Portanto, havia uma relação etimológica entre a palavra Maris e o nome daquela linha de mestres, daquela linha de adeptos independentes chamada Moriá. Bom, inaugura-se, de certa forma, aqui no âmbito desta obra, em relação que podemos estabelecer entre a teosofia, entre os anais teosóficos, e, de certa forma, o ideário de Portugalidade mítico-espiritual, de Portugalidade espiritual, de Portugalidade iniciática, se quiserem. Portanto, quando nós podemos pensar que os anais teosóficos não iriam encaixar mesmo através do seu legado inapreciável de antroposofia, de antropogênese, se quiserem, mesmo que, apesar disso, se torne difícil fazer ligação a priori entre os anais da teosofia e toda a missão iniciática de Portugal, toda a Portugalidade, todo o ideário da Portugalidade mítico-espiritual, nós encontramos nesta Ordem de Maris, por sua vez, a oriunda da Ordem de Avarat e sendo esta um Grémios particular da linha Moriá, então a ligação está feita. E, portanto, a primeira dificuldade que se colocava era esta. Porquê que o professor diz que Maris, Mauros, Mouros ou Mórias, se a Ordem de Maris vem da Ordem de Avarat? Bom, resolve-se com este com este com este facto que é o de que Avarat, a tradição dos nossos maiores, se referia então a um Grémio particular da Quinta Linha, que já foi primeira, mas que entretanto passou a ter as funções de Quinta Linha, Moriá ou Cabalho. Bom, então para que é isto tudo? Que linha era essa? Era uma linha da Grande Fratilidade Branca, também segundo a Trinologia que se usa em Teosofia, a Grande Loja Branca ou a Grande Fratilidade Branca de Adeptos Justos e Perfeitos, não é? Esses tais invisíveis, o Colégio Invisível é os superiores incógnitos para determinadas linguagens, na ideia que os próprios Rosa Cruz eram um Grémio, os iniciais seriam um Grémio de facto oculto com uma capa cristológica, digamos assim, em funções no Ocidente, mas que seriam de facto um Grémio que faria também parte dessa grande fraternidade branca, tanto como tantas outras organizações mais secretas, umas mais outras menos, umas mais secretas, outras mais discretas, seriam realmente braços em funções que viriam dessa grande loja branca. Da hierarquia planetária, se quiserem. Eu não ia dizer muito desta questão porque é uma questão mais esotérica, mas nós podemos relacionar depois tudo isto com o mitologema em torno do Centro Supremo de que tantos autores já falaram, o Centro Supremo com o Rei do Mundo, o Monarca Universal, bem, todos esses mistérios em torno do grande Monarca Universal e dos lugares, dos as-ramas onde estão os seus pares. Portanto, a verdade é que perguntava-se e para que tudo isso? Porque é que esta quinta linha que em tempos foi primeira e passou a ser quinta relacionada com o quinto raio cujo atributo é a ciência concreta, o conhecimento concreto, o objetivo, ou seja, que significa que é um raio que visa plasmar ideações que são meros arquétipos no início. Meros, entre aspas. Mas a ideação arquetípica, os fundamentos espirituais mais subtis, uma certa providência, uma certa vontade de uma lei divina de que as coisas aconteçam, então usa fundamentalmente este raio para que as coisas se venham a plasmar. E de facto ele é o quinto. Então há uma coisa que tinha que ser plasmada nesta terra mais ocidental do continente europeu. Esta faixa mais ocidental do continente europeu, esta ofiúsa, segundo os antigos gregos, a terra das serpentes, teria que de facto ter esses dragões e essas serpentes a fazer uma iniciação coletiva para que algo do futuro se viesse a consumar. Ora, a Ordem de Avarat nesse caso, sendo um grémio da linhagem Moriá, estabeleceu-se no norte da Península Ibérica, nomeadamente mais ocidente, segundo aquilo que se percebe entre o Douro e o Lima, apanhando trás os montes, vindo portanto do Porto ao Porto Cále, o Porto Cále ao Porto Cáleis, o Porto Graal, o Porto do Graal, estendendo-se daí, não sei se os meus amigos sabem, mas o Porto, ou é o Porto ao Porto Cálec que se deve a toponímia da nossa pátria, portanto, não é? O nome Portugal vende fundamentalmente ali e é nessa faixa que de facto onde viria depois afirmar-se o Condado portugalense que determinados indivíduos foram induzidos, se quiserem, foram iniciados para que Portugal viesse a ser uma realidade. Esta é, enfim, a gênese do livro fazendo esta ligação entre os fundamentos da lei divina, entre uma enfim, entre um fundamento providencial, se vocês quiserem, relativamente à fundação do país e depois à sua expansão e depois naturalmente é necessário que haja uma ordem ainda mais particularizada que vai operar embora tenha os seus membros disseminados por todo o planeta porque é mesmo assim a hierarquia oculta, a hierarquia planetária como queiram chamar não funciona apenas num lugar é uma hierarquia planetária não é? literalmente portanto esta ordem de Maris embora estivesse disseminada por todos os lugares vem-se entrar o seu quartel general começa a fazer reuniões num lugar em Trás-os-Montes nas imediações de São Lourenço dos Anciães precisamente Anciães remete-nos novamente para a tradição dos nossos maiores a tradição dos Anciães a tradição dos Iniciados a tradição das Serpentes não é? íamos aqui buscar outra vez a Ofius a terra das Serpentes etc nas imediações desse lugar existem de facto umas termas que são que hoje estão em funcionamento que são as termas de São Lourenço de Anciães precisamente e nesse lugarejo que é pitoresco literalmente dito era onde se reuniam esses membros esses primeiros membros da Ordem de Maris que por sua vez era um grémio particularizado da outra Ordem mais antiga de Avarat e começam de facto a operar começam a trabalhar na Fundação de Portugal portanto mais ou menos a Ordem de Maris começa a fazer com isso e podemos datar um bocadinho melhor não uma data definida mas entende-se que ela terá sido formada ao mesmo tempo que Afonso Henriques começava de facto a assumir o protagonismo que tinha que assumir portanto há uma ajuda dos Templários e depois há este séquito Cavalaria mais próximo de Afonso Henriques alguns dos quais Cavalários Templários que vêm então a formar uma Ordem de Cavalaria com uma missão muito particular e aí já estamos a falar um pouco da Ordem de Avis em si a Ordem de Avis não se chamou sempre a Ordem de Avis ela é conhecida por Ordem de Avis fundamentalmente a partir do momento em que vai para Avis antes disso ela tinha por Gênes uma Ordem monástica que é conhecida por Freiros de Évora e isto levantava uma questão que era então voltando um pouco atrás a Ordem de Maris a Ordem de Maris vamos tentar não fazer confusão Avis é uma coisa a Maris é outra embora estejam ligadas a Ordem de Maris começou por se reunir foi fundada e foi formada em São Lourenço dos Ancianos e depois nós sabemos algum material mais reservado temos em mãos que ela desce e vem sediar-se em Coimbra vem-se a quartelar em Coimbra para desenvolver o seu processo mais secular um processo mais exterior e portanto está em Coimbra durante vários séculos mas entretanto a Ordem de Avis que lhe serve de cobertura e que tem de certa forma a sua gênese em Coimbra na Ordem de Maris como é que ela resulta de uma irmandade que está em Évora levantou-se aqui o primeiro problema e eu fui um pouco teimoso e tinha a certeza que ia encontrar qualquer coisa que me dava o indício de que aquela freiria de Évora aqueles cavaleiros monges que são conhecidos por freiros de Évora não tinham origem só em Évora tinha que vir de trás ainda e vasculhei 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 até encontrar um documento que é considerado controverso como não podia deixar de ser quando se vai mexer nestas coisas as coisas começam a se tornar controversas o documento é controverso e de uma forma algo depreciativa por alguns autores mais académicos é considerado apócrife vejam bem portanto ele não tem propriamente credibilidade porque existem alguns anacronismos porque a linguagem implícita nesse documento não é muito fácil de descodificar mas ele existe ele foi publicado na crónica de Sister reparem bem na crónica de Sister por um senhor um monge chamado Bernardo de Brito Frei Bernardo de Brito e nesse documento que é uma ata datada de 1162 escrita em Coimbra diz-se que em torno de Afonso Henriques e com o avalo do primeiro rei o autoproclamado rei porque nós estamos a falar de 1147 à volta de 1147 estamos a falar do autoproclamado rei com o apoio dos seus pares dos seus cavaleiros dos quais alguns deles eram templários volto a dizer que de facto em torno do rei um determinado século de cavaleiros teria pedido autorização para formar uma ordem de cavaleria organizada que fosse uma cavaleria que tivesse uma regra muito parecida com a dos templários teria que ser sempre uma regra pró-sisterciense a regra dos templários foi redigida por Bernardo de Colerval portanto é sempre uma regra pró-sisterciense aquele documento veio-me parar às mãos e diz isto foi em Coimbra à volta de 1147 que uma determinada ordem de cavaleria foi formada com o aval do rei do autoproclamado rei Dom Afonso Henrique e que depois então mais tarde teria por questões estratégicas transitado para Évora para aí começar a ter o seu quartel general e também as suas acomodações conventuais mas está lá a relação nesse documento que é um documento controverso que não foi devidamente descodificado se de facto ele é verdadeiro ou falso por vezes até não é o que interessa mais a verdade é que não há fumo sem fogo existe pelo menos um documento existe pelo menos um mato é o único que eu conheço que diz a freiria de Évora os freiros de Évora que viriam dar origem mais tarde à ordem de São Bento de Avis à ordem militar de São Bento de Avis esses freiros de Évora são entretanto originários de Coimbra através de um primeiro séquito do Afonso Henrique que seria formado ali para uma determinada função portanto naturalmente isto é verdade porque se a ordem de Maris estava aquartelada em Coimbra fundamentalmente é natural que alguns dos seus membros mais exteriorizados que tinham que dar mais a cara tivessem realmente composto esta primeira ordem monástica de Cavalaria que viria a dar origem à ordem de Avis portanto eu terminava apenas dizendo o seguinte e volto a frisar este levantamento é como Alexandre disse muito bem uma decifração simbólica dos mistérios desta ordem de Cavalaria não tenho como fundamento fazer um levantamento historiográfico mais porque em termos historiográficos não existe consenso eu cheguei a abrir meia dúzia de documentos em cima da secretária vê-los bem à lupa e encontrar contradições entre teses académicas para uns a ordem de São Bento de Avis nunca foi mais do que um braço secular da ordem que ela trava portanto logo à partida chegam à conclusão que ela nem sequer seria genuinamente portuguesa para outros não outros autores defendem que a ordem de Avis é genuinamente portuguesa mas que teve por questões políticas relacionadas com a autoridade da Santa Sé lembrem-se nós estamos em plenidade velha estamos a falar do século XII em que a Santa Sé era imperial no Ocidente portanto os reinos europeus deviam vassalagem à Santa Sé e mesmo que em Portugal tenha havido tantos reis descomungados porque não achavam que devessem essa vassalagem também não podiam exagerar quer dizer coisa que tinha que ser aqui me dar uma no cravo e outra na ferradura então consta segundo alguns autores que a relação com a ordem que ela trava não era da filiação direta mas apenas de obedecer à mesma regra que era uma regra que ela trava que era como já disse pró-opsistrociense de forma a que a Santa Sé não chateasse muito aquele greve de cavalaria e depois uma vez por ano lá vinha alguém da ordem que ela trava com mais alguém da Santa Sé para visionar supervisionar ver se estava tudo bem e eu até acredito que eles um dia antes pusessem as coisas que me eles queriam e no dia a seguir voltava a ser tudo completo é aquilo que dá a entender portanto a ordem de cavalaria de avis segundo esses autores é genuinamente portuguesa depois há estas controvérsias com documentos como este que vos falei há pouco portanto no meio dessa confusão toda o que é que se pode fazer quando se faz um levantamento mais esotérico mais simbólico mais místico nós temos que usar alguma dedução e se de vez em quando a intuição funcionar também não é mal o que é que eu faço pessoalmente e investigadores desta área é natural que façam muito bem o que coincide mais com a dedução com o conhecimento esotérico de que somos depositários então provavelmente é aquilo que está mais perto da verdade e portanto há uma base historiográfica que era essa base historiográfica era fundamental para depois eu desenvolver o levantamento esotérico mas sempre que havia dúvida eu inclinei-me mais para aproveitar a documentação histórica que servia melhor de base ou de linha de continuidade com a informação esotérica de que sou depositário e a coisa passou fundamentalmente por esse método de resto terminava dizendo convidando-vos a ler a obra meditarem acerca dela eu espero que seja uma obra que traga um contributo de valor espero que ela estimule investigações melhores que a minha sinceramente que se faça a partir daqui coisas melhores em torno deste tema que era um tema muito pouco debatido portanto era muito bom que isso acontecesse apenas termino dizendo que nós e aqui quando digo nós não estou a dizer apenas de uma forma casual não não advogamos causas nacionalistas e muito menos patrioteiras não quero referir nenhum tipo de sugestibilidade não temos como ideia pensar com obras destas ou difundir uma ideia de que Portugal é um país melhor do que qualquer outro não faz sentido para nós Portugal tem a sua missão teve até agora tem a sua missão tem as suas funções tem as suas próprias idiosincrasias que são particulares mas apenas isso é um território privilegiado mas apenas isso não temos a ideia de que a expansão marítima portuguesa a fundação inaudita de Portugal tudo aquilo que temos para fazer nos torne melhores ou que sejamos uma raça suprema e não há aqui nenhuma ideia de supremacia não faz sentido esta é uma história universal faz parte da história universal faz parte da história secreta do mundo portanto não alimentamos sinceramente não vejam a coisa por esse por esse prisma e acaba apenas com uma preocupação que é livros da minha autoria e da autoria de outros autores dentro destas áreas têm vindo a ser um contributo valioso certamente mas têm alimentado muita fantasia mas mesmo muita fantasia e portanto fica a preocupação de que a matéria que aqui vai ser lida venha a estimular novas quimeras mas atenção este livro é um livro esotérico mas está profundamente fundamentado profundamente fundamentado não há aqui nenhuma negligência nenhuma leviendade de inventar coisas só para romantizar uma história isto não é um romance é um livro para todos os efeitos científicos na área esotérica mas eu espero que ele não venha alimentar de vaneios Obrigada Obrigada Obrigada.